eu nasci para servir a humanidade com humildade e paciência eu nasci para servir a humanidade com humildade e paciência eu nasci para servir a humanidade com humildade e paciência sinto muito me perdoe te amo sou grato humanidade sinto muito me perdoe te amo sou grato humanidade sinto muito me perdoe te amo sou grato humanidade é o único caminho para verdadeira e plena felicidade é o Dharma bem cumprido a única prosperidade que existe a mais rica de todas a mais milionária bilionária e trilionária é o Dharma bem cumprido é a consciência do Dharma é a senda do Dharma é a completude do Dharma e é o completismo existencial e assim seja assim é